O primeiro passo para instalar o STUC é escolher o lugar certo. Com a ajuda do seu celular, verifique o sinal e a cobertura da rede. Depois de encontrar um local com um bom sinal, utilize o trado para fazer um furo no solo com profundidade suficiente para inserir o sensor até o símbolo. Remova o trado do solo e coloque a terra em um recipiente. Agora misture a terra com água até obter uma consistência mais líquida. Depois coloque a mistura no furo. Agora coloque o STUC até a mistura transbordar. Para que o sensor tenha sempre energia suficiente, deve colocá-lo na correta orientação solar. Se você estiver no hemisfério norte, oriente o painel solar do sensor para sul. Se você estiver no hemisfério sul, aponte o painel solar para norte. Verifique se o símbolo que indica a profundidade está alinhado com o solo. Em seguida, coloque o vedante à volta do STUC para saturar o solo. Insira entre 5 a 10 litros de água no furo para promover a adesão da terra envolvente ao sensor. Aperte o botão Power do sensor até piscarem as duas luzes. Em seguida, vai ouvir um sinal sonoro. Depois, espere alguns segundos até que a luz verde pisque. Por fim, associe o STUC à sua conta no Agrup Cooperation. Música 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 A instalação está pronta. Agora já pode começar uma viagem para um agronegócio mais produtivo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto